Querida Carla Marinhas, 20 anos de Tropicalente, diretamente do túnel do tempo, aquela escola, quem diria, eu trabalhei lá, juntamente na escola, muita ralação do Tropicalente, muita ralação, Carolina Dinkman, Marcos García, Seltomelo, Bons Tempos, diretamente do túnel do tempo, com a minha amiga, Bons Tempos, isso aí, vem comigo, DJ Português na área.